Música 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 Riquezas materiais Mas eu sei que o teu amor Pra sempre viverá Hoje tenho a paz E descanso em ti Pois eu sei que sempre estás aqui Estou em tuas mãos A vida te entreguei O meu futuro é teu Hoje adirei oração Estou em tuas mãos E só confiarei em ti Perderrei a minha voz E cantarei o coração Música Pois eu sei que só em tuas mãos Quando estou em venho a luz Me apoio em ti E aí me torno forte, ó Pai Em tuas mãos Eu estou em tuas mãos Eu estou em tuas mãos E só confiarei em ti Perderrei a minha voz E cantarei a minha voz E cantarei louvores mil E caro E cantarei mais Mas ہas mãos